Jornal da Manhã 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 Apeça uma tecla aí, mole, me dá uma batida Ai, caramba, tá bom, beleza No tamborzão, tá sarrando os novinhos, tô olhando Mas eu não vou parar, vou continuar jogando Debochada, afrontosa, pra entrar na tua mente A mamãe me fez assim, quem perdeu se a bebê Tá com saudade da tua gostosa, tá viciada, que é boa da hora Perdeu a sentada, tá morena gostosa Tá com saudade da tua gostosa, viciada, que é boa da hora Perdeu, perdeu a sentada, tá morena, agora chora Onde tem já, mãe? Vamos, vamos, tá sarrando os novinhos, tô olhando Mas eu não vou parar, vou continuar jogando Debochada, afrontosa, pra entrar na tua mente A mamãe me fez assim, quem perdeu se arrepende Tá com saudade da tua gostosa, tá viciada, que é boa da hora Perdeu a sentada, tá morena, agora chora Perdeu, perdeu a sentada, tá morena, agora chora Ha-ha, chora Ha-ha, chora Perdeu, perdeu a sentada, tá morena, agora chora Ha-ha, chora Ha-ha, chora Perdeu, perdeu a sentada, tá morena, agora chora Oh, tê tê jovâní R.J.C.D. DJ Giovanni Mix 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 Why, 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 why sent? The fighting is over, ригbe myself, porvive my lover I love it's enough Take me, take me home Take me, take me home Oh-oh-oh-oh-oh Do my favorite song Why sing oh-oh-oh-oh DJ Giovanni Mix Take me home Cause I can't alone Oh-oh-oh-oh-oh Take me, take me home No, oh-oh-oh-oh Cause I can't take me home Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. DJ Tchau. Tchau, tchau.